Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um Batucano com Mate Muito feliz e muito alegre Por estar aqui com vocês Gostaria de agradecer a todos pelo feedback Dos nossos últimos vídeos Rapaziada, em comemoração aos nossos dois anos De aulas online, estaremos sorteando Essa Peer Export Para um dos nossos alunos do mês De agosto Então, estamos muito Felizes, cara, glória a Deus por tudo O valor é super simbólico Apenas 20 reais Bumbo de 22, tom de 10, tom de 12 Surdão de 16 Crash B25 Asian Hi-Hat B20 Asian Caixa, pedal pure Vai as ferragens também Estante reta, máquina de chimbal Rapaziada, bênção do céu Para as nossas vidas essa batera aqui Então, pô Mate Eu não sou de São Paulo, pô Mate Eu sou lá do Amazonas, não tem problema Temos uma parceria com o Batera Club Que caso você ganhe Essa batera, é como se você tivesse Comprado uma batera lá do Batera Club Eu vou lá novamente Embala a bateria bonitinho E ela vai na... A nota fiscal vai no seu nome No nome do ganhador, tá? Então, aí nos comentários e na descrição Tem um link que já vai direto Para o meu WhatsApp, tá bom? E eu explico melhor como funciona as aulas E também o sorteio O tema das nossas aulas esse mês é Dinâmica, distribuição e velocidade Não fique de fora Estávamos aí curiosos para saber o som dessa batera E hoje a gente vai tocar um som nela aí, tá bom? Na verdade, rapaziada Hoje nós teremos uma mensagem Em forma de música aí, tá bom? A gente vai tocar a música Vai Voltar do Templo Soul Então, eu espero que todos vocês gostem Fiquem aí conosco E vamos curtir um pouquinho o som dessa batera aí Tá bom, rapaziada? Lembrando O foco aí, galera É a gente ouvir o som da batera Beleza? Então, é isso aí Vamos lá Vamos lá então, rapaziada E caminhou Por nós ele lutou Como um cordeiro se trepou Nossos cumpras ele carregou Nossos pecados ele perdoou Pra isso tudo até que acontecer Ele teve que sofrer Sua vida deixou de viver E vem ao mundo pra morrer Como alguns podem de se esquecer Nunca hesitou Humilde ele nasceu Ele se entregou Por todos nós morreram Sua vertigo Com o seu amor Se o som rodar O que é seu envelhecer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal